E aí pessoal, tranquilo? Mais um vídeo do Berna começando aqui pra vocês e hoje joguei de assalte com uma GG Predator da Saluli, pois nesse campo é 100% CQB e vem experimentar como é jogar de assalte, né? Cara acostumado só com tiro longo, vamos ver como sair nessa de combate a curta distância. Acompanhe aí até o final que tem um momento foda pra vocês curtirem. Tem um na direita, Marlos. Peguei, peguei no palco. Um, dois, três... Marlos... Worka... 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 Um, dois... Uhum... Três, dois, um, vai! Pegou, não? Pegou... Pegou! Pegou, pegou, pegou! Fala Marcos, oi? Pegou, pegou Peguei, peguei Era a nossa, o cara da Dai, era a nossa, ele passou pra lá Essa hora foi a hora do intervalo, onde tinha açaí, água gelada, oh beleza jogar assim, hein? Nota 10 pessoal, valeu Galo, você quer cuidar dali, Galo? Vai, 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 vai Filha da puta, mano Certo, veja, vou fazer um pulco Fazendo pumco Fechando 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 Ó, pita verde 340, porra Morto Morto Marlos, na frente do balcão, lá na frente? Peguei, peguei, peguei Peguei, peguei Peguei, peguei Peguei, peguei Ewa Peguei C SI Esse campo fica do lado de uma pista de kart aqui em Balneário Camboriú, nesse momento estava começando um track day de moto, então peço desculpas pelo áudio das motocas no e aí porra, eu não posso, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pegaram essa jogada? Quem disse que eu não avanço? Comenta aí o que achou. Bandeira, Márcio. Bandeira. Bandeira, Márcio. 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 Bandeira, Márcio.